Tá osso sem você A alegria sumiu Sem minha costelinha Sem dormir de coxinha Sem meu bebê, por Deus É fé, Maria É bar de noite e dia É muita covardia Eu te ligar, sem não atender Cê tá pedindo pra eu morrer Amoreco, amoreco Se você voltar eu saio do boteco Amoreco, amoreco Tô com saudade desse nosso Nheco, nheco Do nosso, nheco, nheco Do nosso, nheco, nheco Tô com saudade do nosso, nheco, nheco Tá osso sem você Tá osso, tô que nem cachorro louco Abandonado, jogado no meio fio Tá osso sem você Tá osso, no calor faz frio A alegria sumiu Sem minha costelinha Sem dormir de coxinha Sem meu bebê, por Deus É fé, Maria É bar de noite e dia É muita covardia Eu te ligar, sem não atender Cê tá pedindo pra eu morrer Amoreco, amoreco Se você voltar eu saio do boteco Amoreco, amoreco Tô com saudade desse nosso Nheco, nheco Do nosso, nheco, nheco Do nosso, nheco, nheco Tô com saudade do nosso, nheco Nheco, nheco Do nosso, nheco, nheco Do nosso, nheco, nheco Tô com saudade do nosso, nheco, nheco